Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O time de vocês leva o nome desse deus aqui. Você tá vendo, Orpha? Como eu tenho razão, você só sabe brigar comigo agora. Tá igualzinho a Ruth! Finalmente! Anda, Killian, vamos. Estamos atrasados. Killian, fica. Não adianta, Orpha. Eles tomaram a decisão deles. Não se preocupe. Volto logo. Tá. Tchau, tchau.